Música Olá amigos do YouTube e essa rapazada que curte o canal pessoal curte o Pernambuco sob rodas aqui é uma Bial Santana o outro está comendo aqui na P60 fiz uma entrega ali na Rexan peguei lá no cliente, está em Recife deixei ali na Rexan estou com uma outra entrega para levar para levar lá para Axon lá em Vitória de Santo Antão então eu ia voltar da Rexan eu ia voltar pela P60, P101, 232 em Vitória mas resolvi ir aqui para o Ipujuca passei na próxima escada para ir acompanhar uns 15 a 20 km se eu fosse por Vitória se eu fosse por Vitória aliás, se eu fosse por Recife eu ia dar mais ou menos eu ia dar uns 110 km aqui eu deve ficar em torno de 85 a 90 km aqui pelas minhas contas então estou bem próximo aqui ao acesso estou aqui na P60 e a localidade aqui aqui está as vias aí, olha por causa do pessoal aqui trabalhando muito suave e aqui na frente vou pegar essa vida e acesso para sair na próxima escada BR-101 e vou aí pegar aquela da Rexan e vou lá em Vitória para você ver quanto está aí me vai dar olha aí escada, usina de Pujuca dragazinho, sossegado aí ó parte alta de Pujuca vai lá uma aqui, antigamente estava com muito buraco mas o segurinho para lá está boa ter uma ajeitada Esse aí, esse aqui é o vídeozinho que eu estou fazendo para o HR 2.5 Pernambuco sob rodas. A estradinha aqui é bem cheia, sem afastamento, cheio de fichas. O pessoal que vem lá de... o pessoal que vem do sul, que vem aqui em Porto Suá, vai pegar essa via. Se Deus quiser, chegando em Vitória, fazer a entrega. Estou com outro cliente em Recife aguardando, acho que já tem uma hora. Se Deus quiser, duas horas, estou chegando. É o Pernambuco sob rodas. Uma via El Santana rodando aqui as vias de Pernambuco. Esse aqui é um acesso que você sai de Ipujuca, na P60, para sair nas proximidades de escada na BR-101. Essa aqui é uma região só do Pernambuco, que é da usina Ipujuca. E aí pessoal, vai ser um videozinho de 5 minutos, depois faço mais um, entrando na BR-101. Faço mais um e quando chegar no acesso lá de escada, faça mais um videozinho de 5 minutos e o coroa é para mim. Até mais pessoal, valeu!